E faleceu nesta segunda-feira Luiz Fernando Ribeiro Sotelo, cerimonialista e membro da Academia Sergipana de Letras. No velório, amigos, familiares e admiradores prestaram as últimas homenagens. O corpo do professor universitário Luiz Fernando Ribeiro Sotelo, de 72 anos, foi velado na Sala dos Intelectuais na Academia Sergipana de Letras. Uma missa de corpo presente foi celebrada pelo padre Gilvão Rodrigues, da paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo. Eu passei dois meses acompanhando o Sotelo, esses dois últimos meses, e ele descansou. É com carinho muito grande que eu agradeço a todos os amigos dele, a todos os colegas que nos deram conforto nesse período. Vai fazer uma falta que será eterna, não só para mim, sei que também para a cultura do Estado vai ser uma falta irreparável. Amigos, admiradores e autoridades políticas fizeram questão de prestar as últimas homenagens ao professor Sotelo, como ele era conhecido no meio cultural e intelectual sergipano. Sotelo era historiador, amava a história desse Estado, eu costumo sempre dizer que ele era o mestre dos mestres do cerimonial, pesquisador, colecionador, inclusive, de todo um acervo histórico do Estado de Sergipe. O Sotelo deixa uma obra de capital importância para os sergipanos, especialmente o seu trabalho e a sua dedicação às letras para as novas gerações. O grande nome da cultura sergipana é um grande figura importante para esse Estado de Sergipe. Professor Sotelo faleceu na madrugada desta segunda-feira no Hospital Cirurgia, onde estava internado há dois meses. Ele lutava contra um câncer. Membro imortal da Academia Sergipana de Letras, ocupava a cadeira número 30. Também exerceu atividades públicas como presidente do Conselho Estadual de Cultura e chefe de cerimonial do Governo do Estado, além de ser sócio e membro fundador do Comitê Nacional de Cerimonial Público. Atualmente, era secretário do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Formado em Economia pela Universidade Federal de Sergipe, se destacou como pesquisador cultural e na área do cerimonial, se tornando uma referência nacional. Ele era uma referência nacional em cerimonial. Ele foi brilhante no curso da UNIT de Relações Públicas. Ele deu uma matéria sobre cerimonial. Hoje, a gente vê na matéria dos ex-alunos dele falando, é emocionante. Ele realmente era competente, um humanista e um excelente profissional de cerimonial na área do governo. O cerimonial brasileiro hoje está em loto. O Sotelo é referência em todo o país. Foi através do Sotelo que eu escolhi a minha profissão. Eu conheci o Sotelo na academia, como aluno, com a vibração dele, com o entusiasmo dele, com o amor e paixão pelo cerimonial. Ele pôde se envolver e fazer parte da vida de todos os cerimonialistas aqui de Sergipe. Através dos seus causos, suas histórias, da forma que ele vivia e trabalhava o cerimonial, ele nos cativou. E vai fazer muita falta. Filho de pais sergipanos, professor Sotelo nasceu no Rio de Janeiro. Mas foi criado no município de Santa Luzia do Itaim, onde o corpo foi sepultado, atendendo ao desejo dele. Hoje o céu se abriu com muita luz para recebê-la, com certeza.